Eu sempre vi o sertanejo muito dependente, talvez como algo bom, da abertura de portas de duplas que já faziam sucesso e iam atraindo outras duplas para esse ambiente, o que hoje a gente tem com os cortes dos podcasts, né? Tem canais de corte que ficam criando ali e é bom porque atrai um senso coletivo maior. Como você definiria essas séries de acesso para alguém se tornar de fato alguém que chega no mainstream, tirando exceções que existem e que não sabe como estourou, foi no Faustão e de repente já é ídolo, né? É, e cada vez mais raro esse tipo de exceção. A maioria que você ouve falar, o artista novo, a dupla nova, que chegou em você por algum motivo, pelo celular, pelo YouTube, pelo Spotify, veio de um escritório que já tem artista maior. Tanto que existe uma corrida atrás desses escritórios pelas duplas novas, porque os caras é como se eles tivessem uma máquina na mão. Como se estivesse tão, eles têm uma máquina na mão. E isso não é novo, mas ganhou muita força de 15 anos para cá, que é o modelo de negócio seguinte, eu tenho a maior dupla, minha dupla principal, vocês dois, é a minha dupla, estão estourados no Brasil. Não demora muito, eu já pego uma menor e já encosto em vocês e falo, esses caras vão viajar com vocês a partir de agora, todo show que vocês fazem, eles fazem antes. Mari Geiger. É isso, faz a dupla, aí você pega uma menor e vai, e vai abrindo. Esse modelo de negócio que era colar uma duplinha em vocês, começou a virar cinco. Porque a outra dupla começa a andar também, aí você já deixa ela viver sozinha, já põe outra com você, ou já cola outra nela. E isso acontece muito e acontece hoje. Por exemplo, o assunto que mais se falou nos últimos dias é a Marília Mendonça, ela faz parte de uma equipe assim, de um sistema assim. O Vander, que é o dono do maior escritório artístico do Brasil hoje, que é o Work Show, que fica em Goiânia, ele tinha o João Neto e Frederico, e tinha só eles ali fazendo sucesso, ele pegou o Henrique e Juliano, que era uma dupla desconhecida, que hoje é uma das maiores do Brasil, colou, a música Primeiro Estouro do Henrique e Juliano é uma música com o João Neto e Frederico, que eu não tô valendo nada, que tocou pra caramba. E aí o que acontece? O Henrique e Juliano foi pro topo da cadeia, você virou a maior dupla do Brasil, e aí ele tem a Marília Mendonça, e aí ele tem a Mário Maraíza, e aí depois ele tem o Zeneto Cristiano. Então ele pega essa dupla lá de cima, que tem toda a abertura, que todo mundo quer comprar, e isso foi, mas leva esse, mas leva esse. E isso virou um negócio, antes todo mundo falava, é meio estranho, não, hoje é um padrão, assim. É muito difícil uma dupla, um empresário que tenha uma dupla. Entende? Todo mundo tem mais de uma, ainda mais... Eu lembro quando eu ouvi o Matheus Scalwan, eu ouvi o Matheus Scalwan e eles não tinham 10 mil views, Marião. Que eu falei assim, nossa, porque a voz é um som muito, muito, muito da hora, assim. Eu gosto muito da voz do Scalwan. Do Matheus também. E veio do Jorge Matheus, né? Sim, sim. A percepção tinha de fora que eles vieram do Jorge Matheus. Mas cara, o primeiro CD, acho que foi um dos primeiros CDs de qualquer tipo musical que eu consegui gostar de todas as faixas. Sim. Mesmo porque o Matheus é o compositor, né? De tudo. Ah, então por isso. Do mundo, assim. Ele compõe em tudo. É, então, pros outros também. Isso é interessante. Cara, eu coloquei na música 1, foi até, acho que são 13 músicas, se eu não estou enganado, ou 17, que eu ouvi todas. São todas boas. Óbvio. Aí tem as estratégias de marketing, história 1 e tal, mas pra quem já é o early adopter, ele vai ouvir a discografia que tinha na época, né? Hoje e agora é single. E falei que esses caras vão estourar demais. E dito e feito. Logo depois veio a praia, veio um monte de coisa muito legal. É bom você citar, porque é um exemplo ótimo disso. Quem começa essa cadeia ali do Jorge Matheus, o Jorge Matheus Estouro, e o Jorge Matheus foram colados no César Menotti e Fabiano. Os Menotti contam também isso. Ali não tinha ninguém, era sócio. Eram amigos. O empresário do Jorge Matheus, que era o Marquinho, da Audiomix, ele era amigo dos Menotti, porque ele vendia shows do Menotti, fazia alguns shows no interior. Ele falou, posso pôr meus meninos com vocês? E aí os Menotti pegaram o Jorge Matheus e rodaram com ele. Punha no avião, saia rodando, fazia show, abria show. E aí o Jorge Matheus ganhou espaço, ganhou a vida própria e explodiu. Aí o Marquinho, com essa empresa que é a Audiomix, ele fez isso na hora, cara. O Jorge Matheus estourou, ele falou, vou atrás de um cara. E o Luan Santana estava começando a fazer sucesso solo. E deu um indicativo assim, ó, agora vai ter espaço pra solo. E não tinha, né? Cara, na hora que ele viu que tinha um menino apontando, ele falou, não, vou pegar um. O apontal de Gustavo Lima. E ele colou o Gustavo Lima no Jorge Matheus. O Gustavo Lima é uma arte do Brasil hoje. Só que naquela época ele já começou a estourar. E aí depois do Gustavo Lima veio o Maricille e Rodolfo. E aí vieram outras duplas nesse mesmo esquema. E o que ele fez? Aí o Marquinho dá um outro salto. Ele falou, já que eu tenho tantas duplas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um festival, então, com os meus artistas. Aí ele criou o Vila Mix. E aí vira um case de sucesso. Ah, que da hora. E aí Vila Mix chegou um momento em que só tinha artista dele. A festa era dele, os artistas eram dele. Por isso que virou um negócio absurdo, como virou Vila Mix. E aí o Matheus e Cauã tem uma história até boa que ele não gosta de contar, porque parece que é uma vingança, mas não é. Quando o Gustavo Lima sai da Audiomix, foi uma decisão do Gustavo, ele queria fazer tudo sozinho, como ele é sozinho até hoje. O Marquinho ficou sem um nome. Ele falou, pô, perdi um nome muito forte. Eu preciso fazer um nome agora, pra ocupar um espaço, um buraco. E o Matheus e Cauã já era dele. Ele já apostava no Matheus e Cauã. Aí ele passa a investir. Como a gente fala, ele virou a máquina pro Matheus e Cauã, que já, você sabe, já era bom pra caramba. Foi uma questão de pegar e falar, agora é a vez deles. Então explodiu.